Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia do canal da Lety e hoje eu estou trazendo uma nova série com um bebê, um inverno feio, isso mesmo, ele vai ser ignorado por várias criaturas e maltratados, pois só porque ele é feio, mas algo de interessante vai acontecer com ele e vocês vão ver até o final do vídeo. Então, já se inscreva no canal e ative o sininho para cada vez mais a gente crescer e chegarmos aos 100 mil inscritos, pois eu estou muito ansiosa e vamos nessa! Ai, não, nossa, quase não estava cabendo dentro deste ovo, nossa, não estava aguentando ficar aqui dentro, ai, que que é isso? Nossa, eu tomei um susto, nossa, eu levei um grande susto, mas cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Eu estou no meio de uma floresta e não encontro os meus pais, olha o dilofossauro correndo atrás de uma criatura para poder atacá-la, nossa, olha esse lago, que coisa mais linda, mas eu odeio água, eu não gosto de água, eu não gosto de tomar banho, ai, eu quero procurar os meus pais, Eu estou sozinha aqui, olha, criaturas ao meu redor que não tem nada a ver comigo, eu acho que eu não consigo voar, nossa, e agora, cadê a minha mãe? Olha, parece que tem comida para mim aqui, opa, que que é isso? Ai, é cocô, nossa, e eu pensando que era comida, sai fora, não, me deixe em paz, você vai ser o meu primeiro alimento, nossa, tem mais sangue, mais comida por aqui, pelo visto eu fui abandonado, não tenho para onde correr, sai a trike, olha, castores aqui, E tem casa de castores aqui também, olha, eles vivem na água também, porque, olha, eu vou me aproximar da casa dele, ele vai querer vir, aí, ó, é bem, é bem ele, é bem ele, porque ele, ah, não, eu pensei que ele estava vindo atrás de mim, pois todas as criaturas que, que se aproximam da casa dos castores, nossa, não, trike, sai fora, eu não quero te machucar, não, me deixe em paz, Socorro, sai fora, seu trike, nossa, nossa, caraca, meu, o trike é muito forte, ai, eu preciso sair daqui, não, 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 eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de ajuda para poder encontrar os meus pais, Que que é aquilo ali? Um velona sal, nossa, tóxico, caraca, meu, ele acabou de soltar um barro ali, meu Deus, olha para isso, como ele é, as bolhas tóxicas flutuando ao redor dele, nossa, eu mesmo não vou nem atacar essa criatura, que provavelmente ele deve ser extremamente forte, meu Deus do céu, sai, sai, velona sal, não, 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 Ufa, pensei que ele ia vir me atacar, meu Deus, tomei um susto agora, eu não sei nem o que que eu estou fazendo aqui, eu estou super perdido, meu Deus do céu, Eita, olha para lá, caraca, meu, olha, olha, coitado do parasauro lofos, cara, olha o velona sal, caçou ele, eita, meu, ele está furioso, aquele velona sal, sai fora, seu velona sal, não venha não, meu Deus do céu, corre, 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 e eu sou apenas um filhote, que milagre, ele não veio me atacar, ai, não, 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 seu velona sal, ele está furioso ali, ó, Ele não quer que ninguém invada seu território, e nem que pise no seu calo, mas enquanto isso, eu vou procurar um lugar seguro para eu ficar, olha, ali na frente, tem comida, não, não, o tarraptores, ali na frente, estão em grupos, não, em grupos, se um, já é complicado, imagine grupos, eu odeio o tarraptores, eu odeio, e eles estão ali rondando, eu não sei o que fazer, meu Deus, e agora, ai, eu sou um invernista, Além de muito feio, que eu sou, meu Deus, será que aquele velona sal, o tóxico, não queria me atacar, porque eu sou muito feio, não sei, só sei que eu vou sair de fininho por aqui, 5 anos se passaram, e o bebê, o invernista, feioso, cresceu, está na sua fase adulta, ele sofreu muito preconceito, Não conseguiu encontrar os seus pais até hoje, e ele ainda sofre muito com a ausência dos seus pais, e o que ele não sabe, é que os seus pais foram embora e deixou o ovo na beira de um lago, mas este lago ninguém sabe, este lago é misterioso, este lago, ele recompensa e transforma criaturas do coração puro, Esse bebê, o invernista, além de muito feio, ele não é mau, ele é bondoso, está à procura de uma parceira, mas algo misterioso vai acontecer com ele Olha, eu acho que foi nesse lugar, que que é isso, que que é isso aqui, caraca meu, meu Deus do céu, Carnotaurus, lobo, tóxico, meu Deus, tem várias criaturas aqui, aqui foi onde eu choquei, aqui foi onde eu nasci, onde a minha vida começou, Nossa, as criaturas aqui é uma engolindo as outras, eu quero muito encontrar uma namorada, opa, 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 quer o que que você quer, sua fiúmia? Nossa, este lago, ele é muito brilhante, eu não sei, mas eu acho que eu vou voltar a morar por aqui mesmo, vou voltar a viver aqui neste lago, isso Olha, se não tem um inverno feioso ali, eu só não vou atacar você, o inverno feioso, porque você é muito feio, você é muito feio, eu me assusto com a sua feiura, ridículo, se você está aqui na beira do lago, achando que vai enfeitar o lago com essa sua feiura, você vai espantar até os castores que constroem as suas casas aqui, dê um fora daqui, seu inverno, seu feio Então, o inverno feioso ficou muito furioso com o que o lobo tóxico disse, você está me tentando tirar do sério, seu lobo, tome aqui o seu, seu lobo E então, infelizmente, o inverno feioso estava lutando contra o lobo tóxico e não estava aguentando, estava ficando cada vez mais ferido, até que ele decidiu Não estou aguentando, eu preciso beber um pouco de água, mas eu vou acabar com você, você vai ver seu lobo tóxico, não adianta ficar rindo da minha cara Nossa, essa água é doce, essa água é muito doce, eu vou acabar com você, você vai ver seu lobo tóxico, não adianta ficar rindo da minha cara Que que é isso que está acontecendo comigo? Como assim? Que efeito é esse? Nossa, que que é isso? Eu evoluí? Mas foi o efeito da água do lago? Como assim? Agora você vai ver, eu sou o Black Dragão do Fogo E agora eu quero ver eu acabar com você, seu lobo tóxico E então o inverno feioso mudou completamente A água do lago misterioso transformou ele em um dragão do fogo Black do fogo E ele ficou muito bonito E agora ele está fazendo de tudo para tentar acabar com o lobo tóxico, que também é muito forte E se vingar de todos que discriminaram ele, chamando ele de feio Toma aqui, seu lobo, não adianta com esse ponto seu poder Toma aqui o seu, seu poder, você é muito poderoso, seu lobo Só porque você é tóxico, mas eu também sou muito forte, seu lobo Nossa, sai fora, sai fora, seu lobo tóxico Morra, seu inútil, você já está ficando ferido Você tem um poder muito extraordinário O seu poder tóxico Ai, sai fora, seu lobo Tome aqui, ó Ai, nossa Você é muito poderoso e está me dando hemorragia Saia fora Eu vou acabar com você de qualquer jeito Acabei Finalmente E agora eu vou me vingar de todos Pois eu mudei completamente E com certeza foi o efeito da água desse lago Eu evoluí para o Black Dragão do Fogo E sou muito mais forte E agora eu vingarei tudo e todos que fizeram e me discriminaram Vocês gostaram dessa evolução do Iverne feioso? Ele se transformou e mudou completamente Pois agora ele é o Black Dragão do Fogo E irá se vingar Logo, logo ele pode encontrar uma namorada Mas algo futuramente pode acabar com sua ilusão Então já se inscreva no canal e ativa o sininho Se vocês querem a continuação dessa nova série Que eu resolvi trazer aqui para vocês E vamos juntos chegar aos 100 mil inscritos Espero que vocês tenham gostado dessa série Até as próximas E beijos!